Camila Ferezin Rezende foi ginasta por mais de 15 anos e a 13 integra a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. É técnica de conjuntos. Em sua carreira de ginasta, participou da inédita medalha de ouro por equipes nos Jogos Pan-Americanos de 1999, no Canadá. Esta semana, a convite da técnica Anitta Kleman, ela esteve em Pato Branco e compartilhou seus conhecimentos com as ginastas que fazem parte do projeto coordenado pelo Instituto Teófilo Petrikoski. Eu estou muito feliz de ter sido convidada para estar aqui com essa equipe, com a Anitta, que é minha companheira de trabalho de muitos anos. Fico feliz pelo trabalho que ela vem desenvolvendo aqui em Pato Branco, que segue a mesma linha da Seleção Brasileira, que se concentra em Aracaju e eu estou lá 13 anos à frente da Seleção, então acho que trabalhar na mesma linha faz com que a gente tenha cada vez mais motivação para seguir trabalhando, para conquistar cada vez mais resultados para o nosso país. Camila participou com a Seleção nas Olimpíadas de Paris, falou sobre os excelentes resultados obtidos e o reconhecimento da modalidade. Acho que é o trabalho de muitas mãos, a Seleção Brasileira tem conquistado medalhas em Copas do Mundo, que uma década atrás era uma utopia, então muito trabalho, a Confederação Brasileira de Ginástica tem desenvolvido a ginástica no país e feito essas crianças crescerem e hoje a gente está trazendo os frutos desse investimento, desse trabalho através de resultados. Então o Brasil, quando eu assumi a seleção, era o 26º do mundo, hoje a gente está entre os 5 melhores do mundo. Então isso faz com que a gente motive, nos sinta motivada cada vez mais a trabalhar cada vez mais, para ver cada vez mais crianças praticando ginástica rítmica. E a preparação das atletas patobranquenses segue a todo vapor. Isso porque de 25 a 29 de setembro será realizado o Campeonato Brasileiro Adulto Individual na Bahia. Aqui de Pato Branco, sete ginastas vão participar. Entre estas ginastas está a Betina. Para essa competição, os treinos têm sido intensos. Eu treino todos os dias, normalmente eu treino 6 horas e meia, 7 horas, mas perto de competição eu treino dois períodos, que dá umas 9, 10 horas por dia. Betina foi destaque no Campeonato Paranaense, realizado no último fim de semana aqui em Pato Branco. Eu fui campeã do Individual Geral do nível 1, além de ter sido campeã no aparelho bola, campeã no aparelho fita e vice-campeã no aparelho massas. O que é preciso para conseguir esses resultados? É muita dedicação? Sim, muito trabalho duro, muito esforço, muita dedicação e também amar tudo isso.